E a polícia prendeu cinco traficantes do Morro da Providência no centro. Entre eles, o chefe da comunidade, conhecido como DC. Ontem, esses criminosos atacaram policiais da UPP. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um dos maiores assaltantes do país, que também é acusado de uma série de homicídios. Leonardo Falcão, conhecido como Léo GTA, é suspeito de comandar um assalto milionário a um centro de distribuição. Essa operação teve mais um desdobramento. Foi preso ontem o ex-prefeito de Carmo, César Ladeira. E no sítio do ex-prefeito, a polícia encontrou enterrados, enterrados, 130 mil reais em espécie. A polícia do Rio de Janeiro também combate o braço financeiro dessa quadrilha. Foram bloqueados mais de 126 milhões de reais que os criminosos movimentaram durante um ano e meio. A polícia do Rio de Janeiro identificou e pediu a prisão de outros dois criminosos envolvidos no assassinato do contraventor Fernando Inácio. Ao todo, quatro pessoas participaram do crime. A polícia civil concluiu oficialmente as investigações sobre a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. A mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto Jairinho foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. A polícia civil e a polícia rodoviária federal interceptaram um grupo de milicianos na rodovia Rio Santos. Houve confronto e 12 morreram. Essa ação faz parte de uma força-tarefa montada para combater a ação das milícias. Olha só, agente deliciando um macaquinho. É preso e escondido embaixo da cama. Acredita isso? Da cama da tia no campinho. A aeronave da polícia civil usada na operação conseguiu localizá-lo e ele foi preso pelos agentes da polícia civil. São pelo menos sete homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Imagens exclusivas, feitas pela polícia civil, que vão mostrar a movimentação dos meninos. Os meninos do Jacarezinho, muita gente chamou de suspeitos. O indivíduo, que um fuzil não é um criminoso. Wellington da Silva Braga, o Eco, visitava a esposa e os filhos numa casa na comunidade das Três Pontes, em Paciência, na zona oeste do Rio, quando o local foi cercado por policiais civis. Eco era o miliciano mais perigoso, o maior miliciano do Rio de Janeiro. É o fim da era Eco. A era do miliciano mais procurado do país. A ação contra o bandido foi feita de forma sigilosa. Contou apenas com 21 policiais civis e um helicóptero para dar suporte à operação. E aí Legenda Adriana Zanotto